Vou, 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 vou Eu acho que saquei, porque tava assim E vejo que você, não sei se tem em mim Fica me tentando, começa a dar balada Mas dá pra só perder, deixa mais desesperado Eu vou, 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 eu vou Eu vou, vou, eu vou Você tá querendo eu, pra mim tô te querendo pegar E vou levar, eu chamar, eu vou morrer Você tá querendo eu, pra mim tô te querendo pegar Eu vou, eu chamar, eu vou morrer Eu falo que não quer mais ter que banha na cara Só dias vão pra que o meu tempo ele não para E o meu amigo, eu não vou valendo nada Se chama qualquer coisa, eu vou, eu vou pra sua casa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou